Fala galera do Hulk, beleza, beleza, beleza? Eu como brasileiro que sou, já tomei meu banho, tomei meu dente, já abasteci a barca, agora eu vou lá votar, beleza? Votar certo, votar para pessoas honestas, que querem o melhor para a nossa Curitiba, para o nosso Brasil, entendeu? Tudo há de melhorar, galera. E aí, vocês já fizeram certo já? E outra, ontem eu estava fazendo um Uber até umas 4 horas da noite, eu fiz já de propósito, para ver a palhaçada que é os caras ficam jogando o Santinho na rua. Gente, isso daí não elege ninguém não, galera. Não elege ninguém não, pare. Vocês já foram criança, jovem, moça e moço, e hoje estão velhos aí, fazendo cagada, jogando o Santinho na rua. Ou você ganha um dinheirinho aí para jogar santo na rua. Não adianta nada, pô. Estão só se vendendo com o voto de vocês. Vai virar aí merda nenhuma. Não pare, façam certo. Entendeu? E eu acho uma coisa, que aquele que tiver Santinho no chão, nas ruas, na frente dos colégios, já tem que ser banido na hora das eleições. Na hora, pô. Viu ali o nome da pessoa, já bane na hora. Sem pensar. Entendeu? Pode ser que um ou outro vai ter ali, porque, né, o povo também ajuda, que Deus livre, né? Vem jogar nos lixos. Mas se tiver ali em quantidade, muita quantidade, do mesmo candidato, banir na hora. Exclui, já era. Não tem pra cabeça. Pô, a gente tem que raciocinar, gente. A gente tem que pensar em nossos filhos, no futuro deles, no futuro nosso também, gente. Pelo amor de Deus. Vamos pensar, vamos parar de pensar, galera. Vamos parar de pensar. Como eu queria que chovesse ontem, gente. Vocês não têm noção. Pra molhar tudo esse papel aí. Porque, cara, eu não sei porque os caras fazem isso. Depois, tem os catadores aí, os caras que trabalham nas empresas de coleta de lixo de Curitiba. Eles têm trabalho, serviço e tal. Mas, pô, sacanagem, né, galera? Pô, vamos respeitar o próximo, pô. Depois que vem falar de Natal, vem falar de amor, vem falar de carinho. Não é assim, pô. Vamos fazer certo. Depois vocês não querem que a gente fique louco, estressado. Entendeu? Vamos fazer pelo certo, pô. Não joga mais coisa nenhuma no chão, não, cara. Não adianta. Isso aí não vai dar voto pra vocês. E outra, você que vende seu voto, você procura se consertar. Porque se é assim aqui, cara, como é que é a tua vida em família? Pega a tua vida ali, familiar com a tua esposa. Entendeu, cara? Ó, se conserta, velho. Se conserta. Se conserta, senão o bambu vai chiar, velho. Beleza, galera? Deixa seu like, dá uma força, compartilha. Se você acha que eles estão errados de fazer essas paradas erradas aí, ficar jogando santinho, ficar comprando um voto, dando um monte de história que eu vou fazer, que eu fiz, que eu faço. Não é assim não, cara. Não é assim não. E outra. Muitos vereadores aí, cara, pegam e ganham e se escondem. Aí sobe. Você não tem mais lugar pra trás da vida. Você é palhaçada também, cara. Porra, se tá lá tanto candidato, virador, deputado, prefeito, pirado, nunca aceito. Os caras vêm te ajudar e fazer, porque Curitiba não fazem, porra. Tá de sacanagem. Vamos fazer o bagulho direito, caralho. Faça o bagulho direito. Tem que colocar a gente que é responsa lá, ó. Às vezes tem hora de virar mesmo. Arrumar onde precisa arrumar. Dar casa pra quem precisa doar. Cara, tem tanta casa da Coab abandonada, sendo destruída por meliantes aí. É, sendo... Sendo... Biqueira, porra. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Casa que podia ser usada por famílias e que precisam, se estão na rua aí, ó, debaixo de ponte. Vamos fazer as coisas direito, pessoal. Vamos dar uma força aí, cara. Beleza? Se vocês acham que eu tô certo, dá uma força aí. E daqui quatro anos eu quero me candidatar, quero ver qual que é a diferença dessa parada aí. Entendeu? Vamos fazer esse negócio valer. Pô, vamos ajudar aí, cara. Vamos ajudar os pontos de saúde, colocar mais gente pra trabalhar. Vamos, vamos... Quem for fazer esse serviço lá, faça sorrindo. Faça com amor pelo próximo. Sirva. Entendeu? Eu vou na igreja, eu sou falha, eu tenho erros. Eu tenho que melhorar. Claro que eu tenho que melhorar. Mas, cara, todo mundo tem que melhorar todo dia. Entendeu? Então vamos dar essa força aí. Vamos se levantar. Vamos crescer. Vamos ser cientes, pô. Ninguém é burro, não. Eu não quero que minha Curitiba acabe. Entendeu? Melhor coisa do banho. Você vai tomar um banho lá, demora horas embaixo do chuveiro, pô. Vamos fazer direitinho. Tá vendo que a água tá acabando? Vamos ser mais rápido. Vamos agilizar. Entendeu? Vamos cuidar dessa Curitiba pra nossas crianças no futuro, pô. Poder ter melhor dignidade. E você que rouba dos alimentos das crianças e das escolas, das creches. Cresce. Ó, velho. Abre o olho que vocês é. O próximo a gente vai... Em cima, pra descobrir qual que são as falhas de vocês. E aí, vamos começar a postar, sim. Todo mundo tem o celular, todo mundo tem um vídeo aí. Vamos postar o que esse vereador faz, o que esse deputado faz. E vocês vão estar de ficar a gente. Entendeu? Ontem eu peguei uma cliente ali e ela falou, ah, se eu tô trabalhando pro vereador é porque ele tá pagando a gente. Tá pagando a gente pra trabalhar. Já que eu nem ele não vou votar. E muita gente faz isso mesmo, a gente fala isso. Entendeu? Então pare de querer comprar voto, pare de querer vender teu voto. Não é assim não, velho. Assim não. Vamos, 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 pessoal. Vamos abrir o olho, galera. E eu sei que muita gente vai ver, muita gente vai compartilhar. Deixar o like lá, dar uma força pra gente crescer. Pode falar o que quiser, pessoal. Vocês vão me julgar que vocês estão certos. Entendeu? Eu não me estresso, não vou ficar debatendo com ninguém. Eu só acho que tem que melhorar pras crianças no futuro. Entendeu? Eu não quero ser mau exemplo pro meu filho. Eu faço muita coisa errada que é mau exemplo pra ele. Mas eu quero melhorar. Então se eu posso melhorar, vocês também podem. Então pô, juízo, galera. Beleza? Deixa seu like, compartilha. Uber de Curitiba. Pessoal, e outra. Cuida dos carros dos Uber, galera. O banco, o tapete, pô. Vamos cuidar, galera. E você vê como vai estar chegando, pô. Vai indo pra frente ali do condomínio. Vai na frente do portão ali da casa. Pô, a gente não adivinha, pô. Entendeu? Tem vezes que não dá pra encontrar o número pela escuridão. Muitas vezes tá à noite aí e não dá pra achar. Muitas vezes o número de dia não bate. Onde é pra chegar. Muitas vezes o cliente coloca errado ali aonde que é, o que tá o cliente. O cliente tá aqui e bota pra ir lá na casa dele buscar ele. Coloca invertido, pô. Não dá, pô. E se você puder abençoar o Uber, cara, abençoa, pô. Dá ali uma gorjetinha. Não vai fazer falta não, pô. Entendeu? Que nem troco. Muitas vezes se não tem troco, a pessoa fica ali. Não, eu quero meu troco. Eu quero meu troco. Eu já falo o seguinte, ó, minha senhora. Eu vou chegar pra próxima pra não ter problema. Porque eu, infelizmente, não tenho troco. Eu não tenho dinheiro pra pagar os seis. Meu Deus, que batida feia, galera. O cara bateu aqui na frente do colégio. O churrascaria marumbi aqui destruiu tudo. As placas ali. Lá do shopping, Jardim das Américas. Só Deus manda pra ser ricorda. Galera, vocês entenderam, né, galera? Eu tô aqui fazendo um canal. Eu tô querendo crescer. Tô desenvolvendo. Tô colocando bastante coisa, conteúdo no YouTube. Pô, dá uma força, galera. Dá conteúdo, dá ideias, piadas, comédia. Eu tô aí, cara. Pra brincar, pra te divertir. Pra mudar esse nosso foco aí. Que é pandemia, cara. Tá doendo. Você vê as senhoras assustadas. Senhoridade assustada. Criança assustada. E não era assim. Pô, eu tomava banho de chuva. Eu vivia em Valeta catando rã. Galera, eu brincava de vôlei. Pula tábua. Corda, elástico. Betis. Galera, eu curtia. Pegue teu filho e vaza, velho, pra rua. Vai te divertir com ele. Cuidando com atenção. É, claro, com a máscara. Tudo pelo certo, beleza? Agora eu vou lá votar. Meu vereador, não precisa ninguém saber, mas tá lá. Entendeu? Deus, eu sei que vai trabalhar na vida dele lá. Se for pra ele ser, ele vai ser elegido. E vai fazer um bom trabalho. Com o bom desempenho. Entendeu? Vai, eu vou fazer meu papel brasileiro. Esse negócio de você votar em branco, nulo. Vou pegar um papel da rua pra ir lá votar. Ai, eu esqueci o número. Não é assim, não, pô. Se você não tem conhecimento, se você não tem entendimento, chama alguém que você respeite, considere, sabe, que é íntegro. E fala, ó, em quem que eu voto? Quem que fez um bom serviço? Quem que fez um bom trabalho em Curitiba? Ou região? O que eles podem fazer com a gente? Qual que é o serviço do vereador? Qual que é a função do vereador? O deputado, do prefeito. Entendeu? Tenta se informar, galera. Pô, a gente só não cresce mais por falta de conhecimento, família. Entendeu? Por falta de conhecimento. Então, pô, pega um livro e vai ler. Eu comecei a ler agora, cara. Tenho 33 anos. Comecei a ler agora. Então, pô, pega o livro e vai ler. Galera, tô chegando ali. Deixa seu like, se inscreve, compartilha. Eu amo o Tatuquara, eu amo o Cajuru, eu amo as oficinas, Centenário. Eu amo Colombo. Eu amo, cara, todos os bairros de Curitiba, velho. O que eu falei, os nomes, é onde eu mais convivi. Entendeu? Eu amo. Então, vamos lutar pra uma Curitiba melhor. Uma Curitiba pro povo. Entendeu? Você aí que fala assim, ah, eu preciso de as fotos de arrumada. Eu preciso que essa valeta seja arrumada. Eu preciso de uma ajuda em casa. Eu preciso de um telhado. Eu preciso de umas madeiras. Cara, escreve, velho. Escreve aí. Escreve no Facebook. Peça ajuda. E daí a gente vai saber o que fazer por vocês. Entendeu? Não dá essa força. Eu não sou candidato. Não quero nada. Entendeu? Eu só quero a melhoria pro povo em geral. Não adianta eu crescer e ser alguém e ver os meus ali caídos. Entendeu? Ver os meus ali sem condição nem pra comer uma carninha final de semana, pô. Isso aí não, cara. Vocês estão... Aí não. Quero ver todo mundo bem, entendeu? Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tô nem vendo. Entendeu? Então vai lá, cara. Dá uma força pra mim aí. Deixa seu like. Se inscreve. Compartilha. Entendeu? Vamos dar risada juntos. Vamos brincar. Vamos brigar. Vamos xingar. Entendeu? Mas tudo com consciência e ofender ninguém. Chegando em 11 mil e 153, eu quero comprar a minha XJ. Em nome de Jesus, eu vou seguir, cara. Comprar a minha casa. Comprar um carro melhor. Vou esperar pra minha família, pra minha esposa, que ela é merecedora. Porque eu venho, gente, do caminho errado, do caminho de droga, de falha, de bebida, de bagunça. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de Deus me consertar. Não sei até quando eu vou nessa terra Porque não é pra sempre A gente sabe disso Mas eu sei que uma hora Deus vai me guardar Entendeu? Então eu quero construir aqui Um monte de coisa pra mim, pro meu filho São sonhos, entendeu? Não impossíveis, mas trabalhando a gente consegue Então família, dá uma força aí Deixe seu like, se inscreve, compartilha Aciona o sininho aí Bora galera, bora, bora, bora Vamos crescer Sai desse buraco que vocês vivem aí, vamos ser felizes Vamos dar risada Agora é a hora galera, agora é a hora 2022 tem que ser o ano da virada O ano da virada Vamos crescer galera, vamos crescer Força e honra